Extra Natal. Confira 1.089 vagas temporárias em redes varejistas com início em novembro. A projeção de 7 mil contratações temporárias para o final do ano começam a se confirmear. Na próxima semana a comunidade católica, gerando vidas, vai realizar ações de empregos com a oferta de 1.089 oportunidades para vagas extra natal com início já em novembro. Para participar o candidato precisa se inscrever no site portalemprego.com.br. Nossas ações de empregos estão acontecendo de forma presencial, mas devido à pandemia é necessário que a inscrição, ou seja, a triagem inicial, seja realizada de forma online e explica o coordenador do programa Paulo Vasconcelos. Os candidatos selecionados recebem por e-mail o encaminhamento para participar da ação de emprego com data agendada para evitar enormes filas e aglomerações. As oportunidades oferecidas são para quatro grandes redes de varejo, com vagas para vendedor, promotor de cartões, operador de caixa, auxiliar de limpeza e estoquista. É importante destacar que equipes de recursos humanos das empresas farão o processo seletivo. O candidato saberá na hora se foi aprovado e se será contratado. Ação humanitária. Estão abertas as inscrições para o cadastro do programa Ajuda Gerando Vidas, pelo qual serão atendidas mil famílias necessitadas que receberão um valor único de R$ 150. As famílias cadastradas e selecionadas receberão o contato do Serviço Social para visita técnica. O pagamento será feito a partir de 3 de novembro. As inscrições podem ser feitas em portalemprego.com.br. 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 As inscrições podem ser feitas em portalemprego.com.br.